Yeah, yeah, vou mostrar que sou um Mazda Seguindo o compasso do Hip Hop desta batida forte vasta Que me devasta, que me afasta Quem quiser escutar, escuta quem não quiser que desabasta Vou, vou, caia, e aqui nem eu basta Vá, 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 valores, Mazda Kappa tá aqui 1996 Era do Hip Hop, tempo da K7 Devia ter uns 15 ou 16 Já era um gajo dope, rimava pra K7 NK convidou para rádio O espetáculo decretei o fim do estágio Cuspi sem obstáculos Franzino destimido com corte da U Sem medo dos dinossauros, papotes e gurus Cleva, Moshi, Tetembo, Alguém, Stadu Ngadyama, Wiman, Joseph Revu Era tudo por amor, ninguém rimava por cumbu Dinheiro apareceu, Mazda Com a mídia da indústria, a ditadura do guitar Tem umas tapes por luat e gravar Me cobrou, era o início da amizade O seu gajo é meu bro Latão, reguila, de calçãos e chinelo Não passava comercial e bifava o big net Regamos a relação e da laranjas até hoje Os versátis, xingas, SSP ou 2 Estão todos separados, menos nós Tu estás comigo? Eu tô contigo, Kappa São 20 anos de amizade Respeito e cumplicidade Tu estás comigo? Eu tô contigo, Catro São 20 anos de amizade Respeito e cumplicidade Tu estás comigo? Eu tô contigo, Diarabi São 20 anos de amizade Respeito e cumplicidade Tu estás comigo? Eu tô contigo, Ñanga São 20 anos de amizade Respeito e cumplicidade Foi no nove Quatro que o hip hop me bocou Da boa dose do xarope A minha mente se antenou O mambo foi grudando Eu não fiz por resistir Fui num instante discutando Até começar a cuspir Mais dois pulos até o programa na lata Tamo aqui! Música simbosindo em verbos Só queria curtir Sem noção da responsa da comunicação Aproveitei minha fezada E rebentei no Thundergram Aí cruzei com catró Risada a primeira ouvida Casos da cidade só Cimentou essa próxima São íris de então Nossa missão não é ser astra Dar a nova geração A retidão que reclamamos A laeste na cassete Foi contágio imediato Tipo pedras tilhaçando Os vidros no meu telhado Diarabi me convidou Para vocar na trincheira Tópicos fizeram ecos Começou a chiadeira Ninguém mais nos calou Ninguém mais nos separou Cada um no seu caminho Nosso caminho se amarrou O GP se armou Embope deflagrou A nova fase Fatigaram o xerox E criaram o kamikaze Um prazo comigo Eu tô contigo capaz São 20 anos de amizade Respeito e cumplicidade Tu tá comigo Eu tô contigo São 20 anos de amizade Respeito e cumplicidade Nosso mambo Não é só rap Isso é música engajada E copongo é resistência Se liga na parada Ontem rejeitados Os orgulhos das famílias Liberdade pra nação Não é só pão Para as nossas filhas Nossa rima é pesada Sistema recua Podem barrar o show Nós rimamos na rua Liberdade já Banana e jail ou fora Portas trancadas cá Tamo a bater lá fora Já não preciso promo De editor ou promotora Vamos fazer mais como Se o regime colabora Imprensa nos tesoura Polícia só se borra Espanca, mata, prende Ai meu Deus a la porra Só queríamos cantar O que nos aflige Mas regime sem juiz Inventou lei que nos restringe Hoje não entramos nesse filme Do artista que se oprime Contornamos com o YouTube Enchemos seis vezes o cine E copongo é resistência Que a iludência parude Haja mais irreverência Para que esta merda mude Nos elevaram a referência Modelos para a juventude Associação de malfeitores Que o Danilo porém Tu estás comigo Eu tô contigo cá pá São vinte anos de amizade Respeito e cumplicidade Tu estás comigo Eu tô contigo cá tô São vinte anos de amizade Respeito e cumplicidade Tu estás comigo Vamos para o grupo É, é, é Canto 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto